Música Eula, Eula, Eula Eula Música 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 Vou votar, vou votar Tem que se cadastrar, bom Aí bagulho E aí, galera, Garnizé tá aí. Garnizé tá aí. Garnizé tá aí. Garnizé, tá ali. E aí. E aí, gente, fora de lá, tá aí. Chegou de que tá desagado um gol, o pato subiu aí. Gol com tanta pato, subiu. Vazou já, já vazou. A frente e a cabeça. E aí, babulho. Não, foi. E aí, gente, fora de lá, tá aí, gente, fora de lá, tá aí, gente, fora de lá.